Abertura 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 Sfânta Abertura Pule o ato, baiado! Disparate-le! Pule o ato, baiado! Babil, stai prus cu tărerele, poate martazul, stai trebuie! De asta nu stai în zona centrală! Ia somnul piept, besmețe cule! Deca ne-ați sătul interior! Hai și-o cadă! Pusut! Cornei! Dar nu trebuia să fiți unul în zona aia! Mai atâie, trăzvane, plin de poarta! Cu cine ține-ai? Hai să-i acolo! Pune-o obiectiv! Stare-ți-i de tu și acum, doamne! Coboară, la primit! Babil, coboară! Babil, coboară! Hai, hai! Stiem-o partea! Stiem-o partea! Stiem-o partea! Hai, hai! Babil, das-am! Open, vinier! Prima cine măte! Rダ, homo pKE! I poke, unsettlri! T-l de tu trău! Nu mai remon! Nu mai remon! Las-o așate! Acprima scadară! Vin din! Punos marcan, nu lădă sinuluiеры Poate să-i acoloel versuriții… Pusut! A CIDADE NO BRASIL 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 Abre a ponta do dia, a ponta do dia, está na parte do dia. O que você pode fazer, está no chave. Então vai para o colar. Apegue a peça do dia. Apegue o colo. Apegue, a peça do dia. Apegue a peça. Apegue a peça do dia. Apegue a peça do dia. Apegue a peça. E aí, agora? Teixco! Cora! Pai, parcia! Fora paura! Fora paura! Primo! Pai, Joku! Teixco! Teixco! A sacuda! Aí Alex, a virou Diego! Pai, apoi vine... Pai, niños? Pai, Baby, pas! De la la poartar! Nadiei ámildoam! No odria! O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Bram! Porco! Pelo! Pelo! Porco! Pelo! Onde está? Diego! Pelo! 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.